Oi, 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 oi Voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás Oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi Oi, 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 oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi Oi, 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 oi Foi black 2020, maloca sobrevive 2021 tem mais Oi, 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 oi E aí, DJ do France Salve, salve, é nóis, rapaziada Tamo junto aí, cara Quem começa? Gurim pediu pra começar WM responde E a galera de casa digita E SANGUE DJ do France Arrebenta Eita, chamba, papai E se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grito em hip Hip Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grito em hip Hop Hip Hop Ei, 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 ei 4222, mas não é 4002 Por isso que agora, mano, isso não é um Play 2 Mas brinco com a sua mente no seu subconsciente Pra ter entender, mano, que a linha que é inerente Vi que é peita da lab, mas não é fantasma Falta ar e respiração Cê fica com asma Sem entender nada Por isso agora falo pra tu Meu hip hop é um bunco Cê quer carnice, é urubu Aham, não é urubu Vou fazendo rima no instrumental Do França já jogou aquele beat oriental Por isso eu me oriento E hoje sua cabeça sai Cê não aguenta com a katana Com um golpe de samurai E tô tranquilo, sem vacilo Não é 04800 Eu vou rimando e te bater outros 500 Por isso eu vou fazendo na batida Que eu não sou monopole Não monopole o seu jogo da vida Não é jogo da vida É diferente Por isso que agora, mano, eu sou igual pintura rupestre Clássico, me chame de Ronin Eu não sou um samurai sem cabeça Eu sou um samurai sem mestre Você é um samurai sem mestre Então ajuda Só que dá sem cabeça Cê é folclore, é só uma mula Por isso eu vou rimando e cê é bobo Porque você é uma mula sem cabeça A batalha pegou fogo Ainda assim eu penso E sou capaz E você que é curupira Sem progresso E só anda pra trás Não entende nada Tua dor é eterna WM só vai ganhar de mim Quando o saci cruza as pernas Quando o saci cruza as pernas Aqui eu sou sagaz É que eu sou curupira E tô andando pra trás Sabe por que eu vou pra trás Na defesa Que o futuro é prédio Eu voltei pra trás Eu valorizo a natureza Uh, então cê fecha com Ibama Mas na minha frente Tá guspindo igual uma lhama Não entende nada Então te causa dor Lhama mas não é o Cusco Eu sou nova onda do Imperador Você é a onda do Imperador Tá ligado que eu esbanjo Mas cê não surfa na onda Porque cê é um João Frango Ó, por isso mesmo Que eu fecho com Ibama E eu sou contra o Trump Também fecho com Obama Meus amigos Tá maluco papai Esse foi o primeiro round Ok Meu parça Guri atacou Meu parça WM respondeu E você de casa decide Votação na tela aí Em cima do seu chat Com a opção aí Com uma enquete aí Com o nome dos MCs É só escolher E ajudar aí O nosso movimento Certo? Bora que bora! Aula! Mais uma vez O nosso irmão MV Kazin Tá fazendo doações De inscrições Mano Quantas? Mano O MV Kazin Já fez 50 doações De inscrições Aí mano Pra pessoas aleatórias Do nosso chat E mano MV Kazin Deus abençoe Molecote Tá ajudando pra caramba Nosso corre Certo? Não é de hoje Tá com nós Desde o começo Já mais de um ano Aqui na Twitch Que a gente fez um ano Esses dias E você tá desde o primeiro mês Com nós mano Obrigado velho Por ser tão generoso É o MV Kazin MV Kazin Barulho pra você Aí moleque Aí sim Guri 1 a 0 WM terminou WM começa Suavidade Sempre que eu rimo Encaixo no beat É meu legado Nessa si que cruza E acerta o cruzado Suavidade Meu parceiro Eu me esquivo Fazendo meu freestyle Que agora eu tô agressivo Encaixo nesse beat Boom bap Que é raiz Sempre que eu escuto isso Eu me sinto mais feliz Mas você tá ligado Que eu represento a natureza E minha felicidade É causar sua tristeza Mas eu sempre vivi na tristeza Minhas lágrimas Caíam como em uma represa Por isso que você não vai acabar Com meu folclore Você falou de bula Mas eu fecho com quem tem o flow E corre Então agora é o flowcore Tipo metal Você me entende Não é legal Falou de João Frango Mas você é igual Rap Fit Enquanto eu tô trampando Pra buscar os beats de rap É os beats de rap Por isso que não se discute Mas rap é o alimento E eu nem peço lá no iFood Por isso eu vou rimando O Sailor Moon Se é só é Sailor O meu flow é flowclore Sem antes do flow O clore é Sailor Mas sabe a cobra Que tá no chão se rastejando Presta atenção no que você arruma Não é iFood Rimou contra o guri É e fode Por isso que soube a cobra Que tá rastejando hoje Pia e fuma Você fuma cobra Pode pá na sessão Cuidado com a cobra Que rasteja Que ela enganou Adão Aê Por isso eu vou fazendo de verdade Você se engana com essa cobra E afunda a humanidade Enganou caralho O pecado tá lá Só um aprendiz Eva mordeu a porra da maçã Porque ela quis Então cala tua boca Sou safado Expulso você do paraíso Depois destruo teu legado Você não destrua o meu legado Que você é um arrombado Vê bem o que você fala Me chamando de safado É porque eu vim lá da quebrada E é só um recado Nessas suas palavras Senão cê vai ser cobrado Mas cê é safado Pode crer Se você não é Então levou para o coração Por quê Eu só tô fazendo rima Isso daqui é batalha Por isso que eu aponto Os teus acertos Não das palha Eita denado Segundo round Gabuloso Eu quero ver todo mundo interagindo Geral participa da votação Aê Certo Tá na tela Meu mano, o WM atacou Meu mano, o Guri respondeu Vamos lá Aê, família Na humilde mesmo Eu gostaria da atenção de todos vocês aí Que estão no chat Fazer uma pergunta interessante aqui Vocês aí, do jeito que vocês estão parados agora Sem fazer nada Só assistindo a batalha de leves, curtindo O que vocês gostariam de ver Na cena freestyle em breve, mano Eu queria saber se vocês gostariam de ver uma live Com um show De artistas famosos Show musical Uma batalha de 16 MCs Premiação de 10 mil reais Tá ligado? E mais Pra vocês que estiverem assistindo Um sorteio De um carro zero quilômetro Tá ligado? Mais um PS5 Mais um iPhone Vocês iam assistir essa live, mano? Ô, Bob Vocês iam assistir essa live? Vocês querem? Vocês querem? Vocês querem? Fala pra mim Eu quero, eu quero Digita aí Eu quero Eu quero Ô, Bob Tô doentinho Tô doentinho pra ganhar um carrinho zero Vamos lá, mano Aguardem notícias Não prometo nada Porque eu não sou político Eu gosto de chegar e fazer Então, mano Vamos aguardar Segunda plateia de casa Gol e próxima fase Sete mil pessoas assistindo a nossa transmissão Parabéns, WM Destruiu Uma 10 mil, família Bora chegar a 10k hoje Compartilha a live Esse é o momento, mano Acabamos a segunda batalha agora Ainda tem mais duas batalhas na primeira fase Semi-final e final Então, chama seu amigo Que você tá ligado que curte a BDA, mano Esse é o momento Vamos, vamos Bora pra mais uma Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada